A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 11 de julho de 2020, no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 13h30min. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade de Jardim e um dos principais incentivadores do Turf Paulista e Brasileiro. Aproveitando para mandar um grande abraço ao Dr. Cláudio Miragaia pela iniciativa de estar conosco. Primeiro par 1.800mg para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória. Quelco Raj, número meia dúzia do Estúdio Indian Joe, vem de dois segundos lugares, perdendo no fim. Está mais do que merecendo uma vitória, eu vou com ele. Deixando Nabucodonosor, número 3 do Aras Philipson, para a composição da exata meia dúzia e 3. Uma ótima pedida essa dupla 36 para suas acumuladas. Meia dúzia e 3, portanto, a minha ordem no primeiro par, o Chateau Langlais, número 7, melhor nome para terceiro. Meia e 3, diferença o 7. Segundo par, 1.600mg, clássico secretário de Estado da Agricultura, Listed Race, versão 2020 para produtos de 4 anos e mais idade. Tarsilho, número 3, vai ser o meu escolhido. Ele atuou apenas uma vez em pista de grama, foi bem, um bom segundo. Tende a produzir bem novamente, eu vou com ele, acreditando que ele vai ser uma pula, inclusive, mais alta. Ouro da Serra 2, retornou vencendo. É perigoso esse experiente filho do Agnes Gold. 3 e 2. Agora, Seton, número 4 e principalmente Quick Heil, meia dúzia, também são perigosos e podem brilhar. 3 e 2, diferenças 4 e meia dúzia. Terceiro par, 1.800mg, para potrancas de 3 anos sem vitória, Cash Game, meia dúzia do estúdio Dom Juan, vem de 2 segundos, até aqui produziu bem esta filha do Poker Face, se vou com ela, deixo Showmiss, número 2, do Never Ending Studio, para a composição da exata meia dúzia e 2. A Showmiss melhorou em relação à sua apresentação anterior. Meia dúzia e 2, a minha ordem, vou deixar a Orlinda Bela, número 3, como um nome aí para complemento de trifeta, meia e 2, diferença número 3. Quarto par, 1.800mg, para produtos de 3 anos sem vitória. Bacilo, meia dúzia, largou mal, fez uma excelente estreia, terceiro colocado, tende a ser o vencedor por aqui. O Lord Blue Eyes, número 8, filho do Wild Event, do Aras Springfield, já mostrou também um bom padrão para esta turma, vai ser o meu escolhido para segundo, meia dúzia e 8. Kick Painering, número 5, sempre bastante apostado, ainda não correspondeu, fica sendo um terceiro nome aqui, e cuidado ainda com o Post Sugar, número 1, que vem de um excelente segundo lugar. Meia dúzia e 8, diferenças 5 e 1. Quinto par, 2.000mg, para produtos de 4 e mais anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6, 8 anos e mais idade até 7 conquistas. Neruda 7, da criação Xizapic, é o meu escolhido, pensionista de Luiz Roberto Feltran. Vou deixar para segundo o Solemio, descendente do Gene Turk, que já atuou em turmas mais fortes do que esta, 7 e 2. Carreira equilibrada, Master Tico, número 1 e aparelho a 3, New American Dream e Andy, do Jaguar ET, também são perigosos, 7 e 2, diferenças 1 e 3. Sexto par, 1.500mg, para fêmeas de 4 anos e mais idade sem vitória. How Funny, número 9, do Black Opal Studio, fez uma estreia regular, chegou na sexta posição, não teve uma boa partida, acabou tendo que fazer uma corrida de recuperação, chegou sexto, acredito que com o melhor aguerrimento ela vai produzir bem e brigar pela vitória. A Intensa Bela, número 8, do Estúdio Meier, é sem dúvida nenhuma uma forte candidata à vitória, pode perfeitamente superar a minha escolhida, eu considero essa dupla 89 melhor que qualquer uma das pontas. 9 e 8, a minha ordem, New Concrete, número 2, filha do Gober, fica sendo aí um bom nome aí, para terceira, ela que vem estreante, vem pronta da Gávea, 9 e 8, diferença número 2. Sétimo páreo, mil metros grama, para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória, 5 anos até 2, 6 anos e mais idade até 3 conquistas. No Way José, número 8, do Estúdio JCR, tem campanha suficiente para brilhar por aqui, atuações empolgantes, especialmente aí no tiro curto, vou com ele, deixo para segundo, o artilheiro nato, número 1, do Aras Ponta Porã, que tem aí vitórias em pista de areia. 8 e 1, a minha ordem, o Papito 7, animal que chegou a ser clássico na Gávea, estreia aqui em condições de fazer uma boa corrida também. 8 e 1, diferença o 7. Oitavo páreo, 1.300 metros areia, para produtos de 4 anos e mais idade até duas vitórias, 5 anos até 3, 6 até 4, 7 até 6, 8 anos e mais idade até 7 conquistas. Salsalito, número 7, voltando aí para as mãos do Antônio Mesquita, ele que está voltando a atuar depois de sofrer um acidente automobilístico, e conhece muito bem o Salsalito, foi com ele no dorso que o filho do Public Purse conseguiu suas vitórias mais recentes, eu vou com ele acreditando que o ritmo do páreo sairá muito intenso, promovido pelo mestre alemão e pelo Cicute. Mestre alemão, número 3, evoluiu muito, fez a melhor apresentação da sua campanha na última corrida, quando venceu numa ótima marca, adversários poderosos, sem dúvida alguma, é forte candidato à vitória também. 7 e 3. Cuidado com o Cicute, número 9, que vem de duas belas vitórias, com o Acedor, número 4, citaria ainda o Jaquetão, número 10, também como um bom azar aqui, o defensor do estúdio Nova República. 7 e 3. Cuidado com os demais participantes citados. Para fechar a reunião, o nono páreo, mil metros grama para fêmeas de 4 anos e mais idade até duas vitórias. Nova Bianca, número 3, estreou vencendo esta filha do bilhão dólar numa boa marca, vai enfrentar adversárias mais poderosas desta vez, mas eu acredito que ela conseguirá se impor. Natalie, meia dúzia do estúdio Chesapeake, sem dúvida alguma, uma forte candidata ao êxito, é a minha indicada para segundo, considero essa dupla 36 uma ótima opção também na reunião. 3 e meia dúzia. White Gold, número 4, English Squad, número 5, são competidoras perigosas, Carmine, número 8, também se enquadra nesse perfil. 3 e meia dúzia, cuidado com as demais participantes que eu citei. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 11 de julho de 2020, no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do Estúdio Nova República, três vezes campeão da estatística de Cidade de Jardim e um dos principais incentivadores do Turf Paulista e Brasileiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo que o convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfonline1. Temos ainda instagram.com.br turfonline1 também. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!